A gente está sempre mostrando aqui no Balanço Geral Alagoas os crimes cibernéticos. Ontem, um homem foi preso em flagrante por tirar fotos de um adolescente sem autorização na Orla de Ponta Verde. Ao que parece, ele vendia fotos de jovens nas redes sociais. Pode uma coisa dessa, gente? A polícia agora está investigando esse caso, como nos conta o Neto Mota. A dona da barraca, que vem de Tapiocas, aqui na Orla de Ponta Verde, relatou aos policiais da Oplit que o homem chegou a apontar várias vezes o celular para a menina de 15 anos. Quando os policiais conduziram o senhor, que foi apontado pela testemunha, até a central de flagrantes, lá, segundo a polícia, foi constatado que várias fotos estavam guardadas no aparelho eletrônico e, de fato, esse homem estava guardando imagens da menina na praia. A equipe da Oplit foi solicitada, na noite desse domingo, para dirigir-se até um food truck, porque lá havia denúncia que um homem havia tirado foto de um adolescente de 15 anos. Então, a equipe chegando lá, essa pessoa já se encontrava detida por populares. Então, de imediato, a equipe levou até a central de flagrantes. Chegando lá, foi constatado que no celular desse homem havia fotos dessa adolescente de 15 anos e que essas fotos ele já havia encaminhado para uma terceira pessoa também, relatando a situação daquela garota. Então, de imediato, o delegado lavrou o boletim de ocorrência, o aparelho celular foi apreendido e, futuramente, a justiça irá decidir sobre esse caso. Aqui da sede da Oplit, no Marco dos Corais, Neto Mota. Aqui da sede da Oplit.